Brasileiros e estrangeiros vindos da Ucrânia foram recebidos nesta quinta-feira aqui em Brasília pelo presidente Jair Bolsonaro. Os passageiros que saíram da região de conflito no leste europeu também receberam passagens aéreas para seguir ao destino final. No momento da chegada em solo brasileiro, emoção e aplausos. O pouso em Recife, capital de Pernambuco, por volta das seis da manhã, foi a primeira confirmação de que todos ali estavam longe dos perigos do conflito na Ucrânia. Ao todo, as duas aeronaves, um KC-390 Millennium e o VC-99B Legacy, trouxeram 68 pessoas da Europa. Desse total, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 43 são brasileiros, sendo 12 crianças e 25 estrangeiros. Os repatriados também puderam embarcar com seus animais de estimação, oito cachorros e dois gatos. Um dos brasileiros a bordo, Rony, sentiu alívio após ter presenciado ataques russos perto de casa. Eu estou tranquilo, estou aliviado, mas eu estou preocupado com as pessoas que eu conhecia lá. Da base aérea de Recife, os passageiros seguiram para Brasília, onde foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama e ministros de Estado. Os brasileiros que chegaram à base aérea foram resgatados na Ucrânia com o auxílio da Embaixada do Brasil em Kiev e do escritório de apoio em Lviv. Depois, todos foram recepcionados, alojados e apoiados pela Embaixada em Varsóvia nos preparativos para o embarque. A Operação Repatriação é uma ação conjunta entre os ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, das Relações Exteriores e da Saúde. Na imigração, os passageiros puderam fazer testes de covid-19 e tomar vacinas.